E aí, pode colocar dois reais de gasolina pra mim, irmão? Dois reais de gasolina, pai? Dois reais, passa! Dois reais, irmão! Cadulo dorme, irmão, de Ferrari pinto, dois reais de gasolina, pai, pão duro! Já não é bonita! Aí quando me vê, vira o olho, pô! Tá possuída a cadela! Piquezinho do Mano Tubarão! Já não é bonita e mete bronca na faviú! Já não é bonita e mete bronca na faviú! Quando me vê, vira o olho! Tá possuída a cadela! Quando me vê, vira o olho! Quando me vê, vira o olho! Tá possuída a cadela! Vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cad... Vai cadê-la, vai cadê-la, aqueles não tem coração Late aqui pro boca, late pro tubarão Vai cadê-la, vai cadê-la, vai cadê-la, vai cadê-la Vai cadê-la, vai cadê-la, aqueles não tem coração Late aqui pro boca, late pro tubarão Late aqui pro boca, late pro tubarão Late aqui pro boca, late pro tubarão O rei da rei voa, é meu mano tubarão Já não é bonita, aí quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Piquizinho do mano tubarão Já não é bonita e mete bronca na fave Já não é bonita e mete bronca na fave Quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Vai cadela, 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 aquele não tem coração Late aqui pro boca, late pro tubarão Vai cadela, vai cadela, vai cadela, vai cadela, aquele não tem coração Late aqui pro boca, late pro tubarão Late aqui pro boca, late pro tubarão Late aqui pro boca, late pro tubarão O rei da rei voa, é meu mano tubarão Aí quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Piquizinho do mano tubarão Já não é bonita e mete bronca na fave Já não é bonita e mete bronca na fave Quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Quando me vê vira o olho Tá possuída a cadela Tchau Tchau